Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato A Vingativa Criatura Amaldiçoada Meu nome é Leonan e sou de São João da Boa Vista. Vou compartilhar algo que foi contado pelo meu avô. Quero adiantar que tenho uma espiritualidade muito grande. Mas mesmo assim, não dá pra explicar tudo. Eu moro na região onde já foi relatado vários casos paranormais. E o que eu vou revelar aqui é uma dessas situações. Então vamos lá. Ao lado do sítio onde moramos, há uma propriedade abandonada. Um grande terreno que já está tomado pela mata há muitos anos. Ninguém se atreve a entrar naquele local. Minha família está na região há gerações. E o meu avô contou uma história sobre um homem muito ruim que era dono daquele lugar. Isso durante o século XIX. Ainda naquela época, havia escravidão. E o homem era muito rico e influente na região. E como era de se esperar, ele maltratava seus escravos. Essa lenda é que ele era tão mesquinho que nunca se casou. Pois não queria dividir nada com ninguém. Ele vivia rodeando a fazenda em seu cavalo preto cercado por vários cachorros que estavam sempre prontos para atacar qualquer escravo que tentasse fugir. Ele também abusava de escravas mulheres. E as que engravidavam, ele esperava nascer e matava as crianças sem piedade. Um verdadeiro monstro que caminhou nessa terra. Passado uns anos, ele foi envelhecendo. Mas algo estranho foi acontecendo. Pois, ele não morreu como qualquer pessoa normal. Ele foi secando em vida. Foi se tornando uma aberração que lembrava uma caveira. Só que coberta por pele e uma barba grande. Alfitrião, algumas pessoas até os dias de hoje afirmam ter visto a aparição dessa coisa durante noites de lua minguante ou lua cheia. E o meu avô conheceu alguém que passou por isso. Segundo ele, quando tinha uns 20 anos de idade, ele veio morar aqui na região totalmente descrente de qualquer coisa sobrenatural. Ele inclusive zombava quando ouvia essas histórias sobre o tal corpo seco. Então teve um dia que antes de voltar do serviço na roça, ele foi até uma pequena venda que ficava alguns quilômetros de onde ele morava. Era um dos poucos locais onde os trabalhadores se reuniam para papiar e tomar uma pinga. Meu avô estava conversando com um rapaz na venda, que começou a falar que estava pensando em ir arar aquelas terras da fazenda abandonada. Pois era muito boa. Daria para plantar mandioca e ninguém teria coragem de ir lá roubar. Em sua arrogância, o rapaz ainda disse que se existisse esse tal corpo seco, que ele iria trazer a cabeça dele para que todos vissem. As pessoas ficaram sérias no lugar e pediram para que ele não fizesse aquilo. Mas não adiantou. Chegou uma noite, que por acaso era a lua minguante, o tal rapaz resolveu ir até o terreno abandonado. Assim que ele chegou perto, começou a ouvir os sons de cachorros em sua volta. Mas ele contou para o meu avô que não viu nada. Em seguida, ele começou a ouvir barulhos de correntes e um galope pesado de cavalo correndo ao seu redor. O rapaz estava em seu trator, que era algo muito caro e raro na época. Então, ele começou a sentir o impacto de batidas no trator. Ele tentou acelerar, mas não saía do lugar. Apavorado, ele saltou do veículo e saiu correndo sem olhar para trás. No dia seguinte, ele voltou para recuperar o trator, mas o mesmo estava totalmente estraçalhado. Mas não parou aí. Esse rapaz e sua família foram assombrados por essa coisa em sua casa. Isso perdurou até ele se mudar de lá. Segundo meu avô, esse homem ainda é vivo e confirma tudo o que contei aqui. Aquelas terras são preservadas até hoje e as pessoas ainda têm medo de passar por perto por conta dessas histórias macabras. Ainda há relatos de pessoas que por coragem ou talvez burrice, passaram pelo local em noite de lua minguante e afirmaram ter ouvido sons de correntes, cachorros latindo e até crianças chorando. Mas não viram nada. Alfitrião, fica a pergunta. Será que aquele senhor ainda vive como um corpo seco amaldiçoando o lugar ao qual não consegue desapegar? Uma coisa é certa. Aquele lugar traz energias muito fortes e negativas. Eu nunca vi nada, mas muitas pessoas conhecidas afirmam ter testemunhado coisas estranhas naquelas terras que com certeza escondem coisas... Além da imaginação. Relato. Uma fera diabólica atacou minha casa. Narração de Cícero Augusto. Olá Cícero Augusto e anfitrião. Me chamo Daniel e quero compartilhar um relato que aconteceu comigo em 2016. Vamos lá. Eu morava em uma chácara na estrada de Nazaré, no estado de São Paulo. Um local cheio de chácaras. Afinal, se trata de uma região rural. Perto de onde eu morava, acho que a cerca de uns 100 metros, havia uma propriedade onde residia um homem de meia-idade. Ele era reservado e não mantinha muito contato com os vizinhos. Mas toda vez que eu passava na frente da chácara desse homem, ele estava no quintal. E uma das coisas mais estranhas e até assustadoras é que dava para ver que esse homem estava sempre cercado por vários ratos. É, ratos enormes. Era perceptível esses bichos passeando no chão e provavelmente em toda a casa daquela estranha pessoa. Era mais um motivo para que ele se mantivesse afastado. E também poucas pessoas se aproximavam da casa dele, além dos ratos. O homem não tinha a cara de bons amigos. Cícero, entre todas as coisas estranhas que eu falei, a mais bizarra era que esse senhor alimentava e até conversava com esses ratos. E realmente, eram muitos deles. Eu mesmo cheguei a contar uns cinquenta, enquanto observei sem que ele percebesse. Enfim, teve um certo dia que eu e o meu filho Zequinha voltávamos do armazém, onde fomos comprar mantimentos para nossa casa, e na volta sempre passávamos em frente à casa daquele senhor. Foi então que algo muito assustador e bizarro aconteceu. Eu vi alguns ratos se aproximando em nossa direção, com a intenção de nos atacar. Aquilo foi bem estranho. Eu e o meu filho ficamos nos enviando dos ataques, até que o meu menino pegou uma pedra e acabou acertando um deles de forma mortal, bem na cabeça. Nisso, os outros ratos começaram a recuar do nada. Então, de repente, apareceu aquele senhor, muito nervoso, e começou a nos xingar, nos chamando de assassinos e mandando irmos embora. Depois de tudo aquilo, apenas o ignoramos, e fomos embora para casa sem entender nada. Mas eu pude ver o homem pegar o rato morto na mão e começar a chorar. É a chorar de forma intensa. Então ele se virou em nossa direção e com muito ódio, ódio no olhar, falou Assassinos! Isso não vai ficar assim. Vocês verão. Cícero, até então, nada aconteceu depois desse período estranho. Mas passados alguns dias, quando tudo já estava esquecido, já era tarde na madrugada, por volta de duas da manhã, de dentro do quarto comecei a escutar barulhos muito estranhos, vindos do lado de fora do terreno e de cima do telhado. Todos na casa acordaram assustados com aquele barulho misterioso. Eu resolvi, então, ir até a porta para ver o que estava acontecendo. Meu filho estava junto. E foi nesse momento que nos deparamos com aquela cena inexplicávelmente apavorante. Cícero, haviam talvez dezenas ou centenas de ratos em nosso quintal. Naquela época, eu criava alguns cachorros e um gato. Eles estavam agitados e avançavam com tudo nos bichos, que os rodeavam de forma feroz. De dentro da casa, eu vi o meu gato correr e se esconder em um arbusto, no local mais escuro do terreno. Foi aí que vimos algo realmente perturbador, ao qual não tenho como descrever totalmente. Aquilo era uma criatura negra, muito grande, com olhos avermelhados. Aquela coisa pegou um dos nossos cachorros, que já estava ferido, e o matou de forma violenta, sanguinária. E, naquele momento, pegava também o nosso gato, que tentava escapar gritando em desespero. Cícero, é difícil descrever o que vimos, pois estava escuro. Na hora, até pensei que fosse uma capivara, pelo seu aspecto grande e pelagem escura. Nisso, ouvi o nosso gato conseguir escapar das mãos daquela coisa. E aí, vi a tal criatura baixada, perto de uma passagem que dava para o matagal mais fechado, até que sumiu do nosso ponto de vista. Em seguida, os ratos também desapareceram do terreno. Chamamos pelo nosso gato e o recolhemos para dentro. O pobrezinho estava muito machucado, sangrando, realmente muito ferido. Cuidamos da ferida dele e, depois de tudo que vimos, tentamos dormir. Mas foi uma tarefa quase impossível, pois não tinha como tirar da cabeça tudo aquilo que eu havia visto. Já no dia seguinte, resolvemos ir até o local onde aquela criatura estava. E não havia mais nada, apenas algumas marcas e rastros que realmente provavam que algo esteve ali. O mais estranho é que mesmo os ratos mortos também haviam desaparecido. Cícero, eu resolvi ir na casa daquele estranho senhor, porque ele havia nos ameaçado e realmente cumpriu a palavra. Eu queria dar um fim naquilo, mas para nosso espanto, ao chegarmos em frente à casa dele, vimos tudo vazio, como se tivesse saído às pressas. A única coisa que permaneceu era um cheiro podre dentro da casa. Eu resolvi, então, chamar alguns vizinhos para entrar lá e averiguar o que poderia ser aquilo. Ao entrarmos, testemunhamos uma cena macabra. Cícero, o homem, estava morto, cheio de marcas de mordidas e arranhões. Havia muito sangue em volta e um corte enorme no seu pescoço. Ainda havia alguns ratos passeando sobre o seu corpo. Chamamos as autoridades e deixamos que eles tentassem descobrir o que aconteceu naquele lugar. Infelizmente, passado mais alguns dias, o meu querido gato começou a ficar muito doente. Seu corpo ficou inchado. Provavelmente, ele acabou contraindo raiva, o que o levou a morrer logo em seguida. Enfim, esse é o relato. Algo realmente extraordinário e apavorante que eu e a minha família vivenciamos. Cícero, tenho praticamente certeza que aquela criatura que vimos entre as sombras era aquele homem que, sabe-se lá como, se transformou naquela coisa macabra. Eu não sei o que era e espero que mais ninguém saiba, pois não quero imaginar que existam mais daquelas coisas vagando por aí. Só depois que tudo isso aconteceu, depois que eu vivi aqueles dias assustadores, eu tive certeza que somos cercados por várias coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar pra casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. O que vocês acharam dessas histórias? Vocês acreditam em tudo o que foi dito aqui? Deixe seus comentários. É importante eu saber a opinião de vocês. E claro, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim, você valoriza o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Vejam mais histórias além da imaginação nessas recomendações na tela.